Olha, eu abri esse bloco do nosso programa aqui do restaurante Bife, em plena Galeria Vitória Emanuele, um dos mais tradicionais, um dos mais antigos. O Bife é de 1867, 156 anos, completando nesse ano de 2023. Estou aqui ao lado do meu amigo Taciso de Baco. Deixa eu contar para vocês uma história rapidamente, antes de bater um papo com ele. Taciso que mudou nada. Eu estive aqui há exatos, há exatos 11 anos atrás, quando nós viemos fazer a cobertura do Salão Internacional de Imóveis de Milão. Nós estamos aqui novamente para isso. Em 2012, portanto, há exatos 11 anos atrás, estivemos aqui com o Taciso, brasileiro, contamos a história dele, ao lado do nosso Giovanni, que está adoentado, né, Taciso? É, o Giovanni já está em casa, tem problema de saúde. Ele já está com 86 anos, né? 86 anos, e você sabe que é um prazer estar te recebendo aqui novamente, não? Muito obrigado, Taciso. Depois de todos esses anos. Muito obrigado. E vamos esperar, né, que não aconteça de novo isso. É, o Taciso estava me contando aqui, eu vou botar no ar já já, ele estava me contando aqui a respeito, né, desse período difícil. Olha só, eu vou resumir para vocês. O Taciso chegou na Itália, em Roma, não é? E começou a trajetória dele lá, seus 20 e poucos anos, 25 anos aproximadamente, de baixo, como lavador de pratos, né? O melhor lavador de pratos. O melhor, o melhor lavador de pratos. O Taciso tem esse ensinamento para... Sempre fala isso, ó, você está falando alguma coisa? Seja varrer o chão, seja servir mesa, seja lavar pratos, tem que se propor a ser o melhor. Ele sempre falou isso para a gente. E eu sempre falo isso para o meu público, para os meus colaboradores também. E aí, né, foi subindo graças a ser, foi o melhor lavador de pratos. Depois foi o melhor garçom, depois foi o melhor gerente e acabou. Hoje sendo proprietário, já há 25 anos, tinha um dos melhores restaurantes de Milão, tinha um dos melhores restaurantes da Itália, não é? Ah, Tarcísio, esse período que você falou, né, foi um período difícil, te surpreendeu, mas você teve energia para recomeçar, né? Voltou a servir mesa, se tivesse que voltar a lavar pratos, voltaria, né? Pedro, eu penso que, é claro que ninguém pensava que fosse acontecer isso na nossa vida, na nossa geração, uma pandemia que surpreendeu todo mundo, né? Então, não teve quem não teve dificuldades. E a realidade é uma só, né? Você tem que se colocar em jogo outra vez e recomeçar. Arregaçar as mangas e recomeçar. Então, dificuldade de arrumar funcionários para trabalhar e tudo, e eu me coloquei em jogo, já estou aqui trabalhando. Começa meio-dia, eu trabalho com meus funcionários. Contar para vocês. Porque falta gente para trabalhar. O bife, ele está sempre muito cheio, né? Está sempre com bastante gente, graças a Deus, né? Agora, depois já tem um ano e tanto que retomou, né? Que passou essa perda de pandemia, o Tarciso falou para mim que ficou aí algo em torno de 14 meses, né? Fechado, por conta da pandemia. Olha, eu preciso indicar a vocês, né? O restaurante bife, não só pela gastronomia, não só pela receptividade, não só do Tarciso, mas de toda a equipe. O Tarciso conversa muito com a equipe para ter esse jeitão brasileiro, misturado com o italiano, de receber essa coisa gostosa, descontraída, precisa ser um restaurante extremamente elegante. Mas, principalmente, pela selecionadíssima carta de vinhos que o Tarciso faz questão de cuidar pessoalmente, né, Tarciso? Sim, Pedro. Eu penso que, num país como a Itália, onde, digamos assim, o vinho, as coisas boas, a arte, a cultura, a moda... A cultura predomina tudo isso, então eu penso que nós temos uma quantidade de vinhos, assim, em toda a Itália, assim, importante, e que seria difícil para a casa ter todos os vinhos aqui dentro, né? Aí tem que ir... Então a gente tem que fazer uma seleção, né? Ou de lá da Toscana, ou do Piemonte, sabe? Eu tenho que fazer uma seleção de uns determinados vinhos para poder atender a diversa camada de clientela. E também ter um cuidado de oferecer a clientela um vinho com custo-benefício melhor, até aquele vinho mais bem elaborado, para quem realmente... Exatamente. Na Itália, afortunadamente, você pode tomar muito bem com vinhos com preço muito dignitoso. É, né? Sim. Você trabalha só com vinhos italianos ou tem vinhos de outros países aqui do Europa? Não, não, só com vinhos italianos. Só italianos. A única coisa que eu tenho, digamos assim, é o champanhe. Tem alguns champanhe francês. Champanhe mesmo, né? Champanhe mesmo. É da região de champanhe. É da região de champanhe, né? Então tu tem que ter isso aí. Mas os espumantes, os prosseco que nós temos na Itália são extraordinários, são fantásticos. É. O Tarcísio tem aí essa seleção preparada para receber, como eu disse, aqueles que vêm, né? E conhecem bastante vinho. Já vão encontrar rótulos aí bem elaborados, alguns até raros. E claro, para quem também é iniciante, gosta de tomar um bom vinho. Como vira a Itália e não tomar um bom vinho, né? Eu vou só passar para vocês aqui algumas imagens dos pratos que a gente fez lá atrás. São muito tradicionais. Eu queria que o Tarcísio reproduzisse para a gente. Os mais tradicionais aqui, o risoto, né? O risoto, o risoto ala milanesa. Sim, o osso. O risoto ala milanesa é feito com açafrão. E o osso buco com o risoto ala milanesa, que é o carro-chefe até hoje da casa. E a cotoleta ala milanesa, que é feita com a carne de vitelo, a famosa, tradicional cotoleta ala milanesa. E aí depois vai todo o resto, né? O risoto ala milanesa, as massas, espagueti a carbonara, lasanha. É o restaurante que tem a proposta da cozinha tradicional italiana, né? Exatamente. Daria para fazer uma culinária, um livro de culinária, se já não foi feito, só de Milão, né? Na verdade, em toda a Itália, existe a culinária da região. Típica da região. Da típica e da cidade. Você saindo de Milão, já fazendo 30 quilômetros, você já encontra outro tipo de cozinha. Essa coisa é interessante. Todas as cidades. Mas fala uma outra que tem, assim, uma... Você vai a Bérgamo. Bérgamo, né? Você vai à Cortina d'Ampezo. Você vai no sul da Itália. Onde é que você for, vai comer uma cozinha típica. Típica, diferente, né? Isso que é a coisa interessante. E pós-pandemia? Hoje, Milão recebe o mesmo volume de turistas? Me parece que há uma previsão aí, até de um aumento no número de turistas. Milão, essa é extremamente turística. Milão tem que... Depois da Expo, que foi feita aqui em Milão, teve um... Teve um... Um câmbio, assim, importante. Hoje, o fluxo do turismo quadriplicou em Milão. Quadriplicou. Sim, sim. Quando tem feiras, quando tem congresso, quando tem eventos em Milão, é quase impossível você encontrar um hotel. É. Sim, é tudo cheio. É. É tudo cheio. Essa semana, a Semana de Móveis de Milão, também é uma das mais concorridas, né? Sim, é bastante concorrida. Com o efeito da pandemia, muita gente deixou de viajar na época, que não se podia, né? Então, também tem todo esse entusiasmo, essa vontade que as pessoas têm de começar. Ver o mundo de novo, viajar para trabalho, para lazer e tudo isso. Então, tem aumentado bastante, né? Pela minha experiência, ter vivido fora de casa, já são 40 anos, hoje me considero mais italiano do que brasileiro, por natureza, por ter vivido mais tempo da minha vida aqui. E pelas experiências que eu fiz pelo mundo, viajando, e pelas pessoas que estão viajando e notam o cambiamento, meus pais mesmo, antes que eu visse a Itália, viver na Itália, pensaram que eles nunca fossem viajar. E nunca tinham viajado. Nunca. Então, pelo motivo de eu ter vindo viver na Itália, meus pais estiveram mais de 15 vezes na Itália, me visitando e viajando pela Europa. Então, veja bem. E aí adoraram, adoraram viajar. Aí você acaba descobrindo uma coisa nova. Então, eu penso que o melhor investimento que você pode fazer são viagens. É conhecer o mundo. Isso a gente concorda. Conhecer outras culturas, outras maneiras de pensar, outras comidas, outros lugares. E a Itália, visto que no Brasil tem esse número elevado de descendentes italianos, quem vem pra cá ver os berços, onde que nasceu tudo isso é belíssimo. É belíssimo. É belíssimo. Ô, Tarcísio, já que a Itália está falando de turismo, aqui em Milão, o pessoal, claro, vem conhecer a Catedral, vai passear por uma série de pontos turísticos, aqui a Fontana de Treve. Mas, alguns lugares, Tarcísio, você conhece aqui que o turista normalmente não conhece? Mas, normalmente, o turista, hoje, com toda a informação que nós temos com a internet, a portada de mão de todas as classes hoje, é difícil que o turista chegue numa cidade, é claro, que não conhece. Antes de sair de casa, ele já vai ver. Ele já sabe, não? Mas, aqui, nós temos nos arredores de Milão, Bergamo, que é aqui pertinho, onde começou a pandemia, um lugar maravilhoso de se conhecer, o Lago de Como, o Lago de Garda, todos esses lugares, assim, que tem aqui, ou saindo de Milão, indo pra Dolomite, Cortina d'Ampezzo, todas essas regiões, a Itália é maravilhosa, tudo é maravilhoso. E Milão tem um transporte público muito bem servido, né? Sim, eu penso que uma das cidades da Itália mais servida é Milão, o transporte. Pra você ter uma ideia, automóvel, você usa só numa necessidade extrema. Sim. Porque o transporte, a metropolitana, os bondes, ônibus, o serviço de transporte é eficaz. E a coisa mais interessante, que você encontra no metrô qualquer classe. Você encontra o advogado, o engenheiro, que trabalha no escritório, atendendo, o pedreiro, você encontra todo mundo, todo mundo no metrô, porque é um transporte eficiente, bacana. E a segurança que nós temos também, isso é uma coisa importante. Milão ainda é uma cidade, hoje, é claro que o passar do tempo está mudando, tem que tomar atenção, etc. Mas até meia-noite, você toma o último metrô, você vai pra casa, com o teu telefone no bolso. Sem problema. Não vai ter problema. Comparado com outras regiões, infelizmente, a gente acaba falando do Brasil, ainda é uma segurança extrema. Quando você veio, você não falava nada de italiano? Sinceramente, eu falava um pouco de... Mas eu entendi o dialeto vêneto. Sim. Porque sendo de pais e mães italianos, então lá no sul, se falava um pouco do... Mas é um dialeto que se assemelha com o italiano? Não, eu se assemelho a Pochettino. Dá pra você virar, né? Dá pra você entender. Aí quando você fala, você fala, onde é que você vem? Vem do Norte, onde é que você é? Com quantos anos você veio pra cá? Eu vim pra cá, cheguei aqui com 26. 26 anos. E aí... Passaram 40. Ele faz questão de falar a idade, então o pessoal fala, puxa vida, né? Não, não, não. A Europa fez bem, a Tarcísio. Mas eu, quando hoje vejo os filhos dos meus amigos que passam aqui pelo restaurante, que vêm me cumprimentar, aí dá uma nostalgia, dá uma saudade belíssima. Aqueles guris de 26, 27 anos que estão viajando, a primeira viagem, vêm fazer essa experiência na Europa. Então me lembra muito de mim isso. Eu, parece que fui um exemplo pra eles, né? Mesmo não sendo... Não, e continua sendo. Então isso aí me dá muita energia, me dá muito entusiasmo, porque me lembra daquele meu passado, né? Quando cheguei em Itália, fui lavar pratos. E eu sempre me defini o melhor lavador de pratos. É. Essa é a coisa importante. O importante é o que você vai fazer, Pedro. Tem que ser o melhor. Tem que procurar ser o melhor. Você não importa o que você vai fazer. No trabalho que você vai fazer, tem que ser o melhor, ou fazendo com muito amor, com muito carinho. Você tem que fazer pra você mesmo. Eu digo para os meus funcionários hoje, você tem que fazer com amor pra ti. Sim. E depois pra empresa. É. Então é isso que conta, que faz a diferença. Pra ter orgulho de estar fazendo bem é aquilo que se propôs a fazer. Exatamente. Aí só tem crescimento, independente de tu seres um lavador de pratos, ou tu estar cozinhando numa cozinha, ou tu estar servindo mesas. O importante, qualquer trabalho é trabalho, né? Sim. É dignitoso. Você tem que fazer com dignidade, com amor, com carinho, independente do que seja o trabalho. E eu fico ali horas aqui batendo o papo com o Tarcísio, mas a gente precisa atender o público, porque todo mundo que vem aqui conhece o Tarcísio, quer bater um papinho com ele, quer aproveitar um pouquinho das histórias dele, é um jovem experiente, que tem aí muita história pra contar, é uma inspiração pra muita gente, jovem que de repente tá pensando em vir pra Europa, tentar a vida aqui, tem que ter na cabeça principalmente esse aconselhamento que o Tarcísio deu. Muita humildade. Muita humildade e principalmente, aquilo que se procura fazer, seja barrer o chão, seja o que for, ser o melhor. Ser o melhor, fazer com muita dignidade. Não pra empresa, pra si. Primeiro fazer pra si. E segundo você faz pra empresa. Ter a satisfação de estar fazendo bem aquilo que faz. E aí as coisas vão acontecer. E acreditar.